Chicote todo montado, a widezinha ficou aqui no meio do painel, agora é colocar uma fita dupla face pra fixar ela aqui Já já a gente vai sair pra fazer um teste com o carro e aí eu mostro pra vocês o vídeo Aí pessoal, a widezinha instalada no lugar, acabei de fazer a instalação e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar do zero Se você tem carro preparado, carro turbo, aspiradão e quer fazer o gerenciamento da mistura do carro Tá aqui no widezinha, aqui no meu dedo, feita a instalação agora no golzinho quadrado turbo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer essa instalação Então já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora ver como é que vai ficar o resultado Mais uma safecadinha de segunda pra vocês, então, pezinho, bora lá Tá boa, segura, uhul, bora pro vídeo Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Análise de Naves Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje vou passar pra vocês um passo a passo de como instalar a wideband nano no seu carro A wideband nada mais é do que um sensor lambda que mostra a mistura ar-combustível que está entrando na admissão do carro Geralmente é utilizada em carros preparados, mas também pode ser utilizada em carro original E fica instalado geralmente no console, na visão do motorista Nesse vídeo eu vou passar pra vocês o passo a passo de como fazer a instalação da wideband Vou mostrar quais são os materiais necessários pra fazer a instalação que está aqui no canto Vou mostrar no detalhe e vou fazer também na prática a instalação da wide nesse carro aqui Estamos falando de um gol quadrado turbo Então já deixa o like, se inscreve aí no canal E bora, fica ligado aí que a gente vai fazer a instalação E eu vou mostrar pra vocês como instalar e o funcionamento logo mais Bora Bom, vamos lá Pra poder fazer a instalação da wide Você precisa montar esse circuito aqui, tá vendo? Ele vem no manual Então pra poder montar esse circuito você precisa de alguns componentes Mas primeiramente você precisa de uma wide Tá aqui, pra quem nunca viu a wide é esse componente aqui Você precisa do chicote da wide Que é esse chicote aqui, tá vendo? Esse chicote aqui que vai fazer a interligação Você precisa de uma sonda lâmbida Esse carro tá sem a sonda, então eu comprei também a sonda Tá aqui ó, a sonda Você vai precisar de alguns fios sobressalentes pra poder fazer a ligação Vai precisar de um fusível Tá vendo aqui o fusível 10A fusível Você vai precisar de um relé Pra poder fazer essa ligação Eu tô usando esse daqui ó Um relézinho Conector pro relé pra ficar uma instalação bem bacana E agora é colocar a mão na massa E montar tudo isso daí Eu vou deixar aqui no detalhe ó Posso até colocar na tela Temos a bateria do carro Temos que fazer a ligação do fusível tirando do positivo E chegando em um dos pinos do relé Temos também que fazer a ligação usando o pós-chave aí do carro E o negativo Vai um negativo pro relé E um negativo da bateria vai pra wide nano Pessoal, segundo passo pra instalação da wide Você precisa definir a posição da sua wide, tá? Isso vai driver a quantidade de fio E também o posicionamento do chicote Estamos aqui num gol quadrado A gente vai fazer a instalação aqui ó Nessa região aqui, tá? Então Primeiro você escolhe a região onde você vai fazer a instalação E com isso você consegue passar o chicote Pela parede de corta-fogo lá E chegar lá na frente Então Bora fazer a instalação Agora eu vou mostrar também pra vocês O painelzinho de relé do carro E a instalação do relé Vamos lá Bom pessoal Agora estamos aqui na parte interna do carro E a gente vai instalar o wide Próximo aqui a visão do piloto né Não sabemos se vai ficar aqui embaixo Ou aqui em cima ainda Mas pra isso você precisa tirar A moldura, tá? Então tá aqui a moldura ó Essa moldura fica aqui ó Certo? Eu não filmei tirando isso aqui Porque com uma mão só não ia conseguir Mas caso você queira tirar a moldura É muito simples Você vai tirar primeiro Esses conectores que ficam aqui Então é só sacar esse botão Desacoplar o conector Então você vai desacoplar todos os conectores E depois soltar dois parafusos Esses parafusos são esses daqui ó Onde tá a minha mão, tá vendo? Então são dois parafusos Um de cada lado E aí a moldura sai A moldura tá aqui na minha mão Vou deixar ela aqui no banco Para vocês poderem ver Tá vendo? A moldura saiu E aí a gente fica com essa visão aqui ó Tá vendo? E agora eu vou tentar subir com o chicote da wide Junto com esse aqui Então eu vou tentar passar Um fio guia Amarrar E depois puxar o chicote da wide Por aqui Então a ideia é que suba por aqui E depois a gente faça a instalação Nesse canto Mão na massa Já já eu trago para vocês um pouco mais do resultado aí Pessoal Uma dica Que talvez ajude vocês tá Caso estejam subindo com o conector da wide E não consiga Passar ele A dica tá nessa aqui ó Passe um fio Então eu vou passar um fio aqui ó Vou tentar fazer aqui com vocês Com uma mão só Eu vou passar esse fio aqui Eu vou empurrar esse fio Ele vai chegar até lá embaixo No console Eu vou amarrar O fio da wide nele E depois eu vou vir puxando Como se fosse um pescador tá Essa é uma dica aí Para conseguir puxar o conector da wide Para poder fazer a instalação aqui no painel Então Espero que ajude vocês aí Bom pessoal Agora Agora eu vou detalhar para vocês Como é que faz a instalação dos conectores Tá E do chicote O chicote tá aqui na minha mão Então Um lado do chicote Que é esse cara aqui De seis vias Vai na sonda Lambda Esse outro Que está aqui De doze vias Ele vai na wideband E aqui estão os fios Para fazer essa ligação Eu vou detalhar aqui com vocês O que liga no que Tá bom Então vamos lá Focalizar aqui para vocês O vermelho Que é o pino um Vai no pino seis Da sonda O amarelo Que é o pino dois Vai no pino cinco Da sonda Que é o sinal negativo O marrom Que é o pino três Vai no pino um Da sonda Que é o positivo Da sonda Depois o pino quatro Que é vermelho A gente vai ligar No pós-chave É recomendado utilizar O fusível Que nem eu já tinha comentado No começo do vídeo Para vocês O fio amarelo E vermelho Ele é a saída analógica Essa saída analógica A gente utiliza Com o sistema De aquisição de dados Através do barramento Cã Aqui no caso A gente não vai utilizar O branco e vermelho Que é o pino seis É o cã positivo Que é ligado Na porta Cã Da Fiutec O laranja Que é o pino sete Ele é o pino dois Da sonda Então ele vai fazer A calibração Da sonda O verde Que é o vermelho Vai ligado No pino três Da sonda Que é o positivo Para aquecer A sonda O fio azul Que é o pino nove É ligado Na parte negativa Do aquecimento Da sonda A gente tem o preto E branco Que é para ligar No chassi Do veículo Não é para ligar No negativo Da bateria Isso é muito importante Atentem-se a isso O preto Que é o pino onze Deve ser ligado No borne É diretamente Da bateria E o amarelo E azul É para ligar No cã Tá bom Ligado na porta cã Eu comentei com vocês Sobre o chicote Então aqui ó Esse conector Aqui de seis vias Ele é ligado Na sonda lâmbida Tá no chicote Da sonda lâmbida E esse aqui Do lado Que tem essa bolinha verde Aqui É o de doze vias Que é o ligado Na wideband E a outra ponta É os fios normais Que a gente vai fazer A ligação Conforme essa tabela Que eu mostrei para vocês Bom pessoal Vamos para a atualização Aí tá Vamos lá O que que já fizemos Passamos o chicote Pela parte aqui De baixo da bateria No painel Corta-fogo Do carro Então o chicote Já está lá Aqui ficou a fiação Para fora Já passamos também O chicote Da sonda nova Nesse carro aqui No caso A gente vai ter que trocar A sonda Então já passei também O que eu vou fazer agora É aqui embaixo Como esse carro É turbo Logo após a turbina Aqui ó Não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês Olha lá Aqui está a sonda velha Então com uma chave de boca Ou uma chave inglesa Eu vou tirar essa sonda E vou instalar agora A sonda nova Que está aqui na minha mão Já com o chicote dela Tá bom O chicote já está lá Dentro do carro Já já eu mostro para vocês Como é que vai ficar A ligação lá na frente Bora lá Pessoal Para fazer uma instalação Segura Uma instalação limpa Para não ter dor de cabeça É importante fazer isso aqui Identificação dos fios Vocês aí Que gostam do mundo automotivo Já viram Debaixo de um carro Aquele monte de chicote Aquele monte de fio Tudo sem identificação Isso é horrível Quando tem identificação Fica muito mais fácil A instalação Muito mais clean E aqui a gente está fazendo Esse vai ser o relé Que vai ser utilizado Para wide Ele está identificado Que ele está sendo Exclusivo para wide E aqui No conectorzinho No chicote dele A gente também está Identificando os pinos Isso vai ajudar bastante Na hora de instalação E também Caso ocorra algum problema E precise identificar Alguma coisa A gente consegue Pelo chicote Identificar onde é que está Cada um dos pinos aqui Isso é muito importante Bom exemplo De boa Instalação Todos os fios Soldados Bonitinho Como vocês podem ver Solda Proteção Com termo retrátil Isso garante Que não vai Soltar nem nada Não vai ficar Uma emenda Com mau contato Bom Preciso registrar Esse momento Olha lá Funciona Está tudo bem aí? Como é que está indo aí? Está ruim aqui Está facinho instalar aí? Está nada Está difícil Isso aqui vai para as falhas técnicas E erros de gravação Olha lá Onde está o homem Para instalar o painel de relé Está top aí o lugar Vai ficar bom o serviço? Não vai nada Nada? Aí é ruim Está doido Olha isso Bom Vamos lá Vou mostrar para vocês Está com iluminação Então aqui está o painel de relé Do carro Olhando aqui por baixo Já tem o painelzinho Já montado Com a bomba Com a parte do ventilador Que é a ventoinha E tal E agora a gente instalou A parte da wide Então tem aqui Identificado Com o conector Agora é só fazer as ligações Conforme pede O manual da wideband Depois a gente vai fazer o teste E sair para dar um rolê Bora lá Eu mostrei para vocês no vídeo O conector chicote Que vem da wide Certo? Ele tem dois conectores grandes O de 12 vias É ligado diretamente Na wide Aquele menor De 6 vias É ligado diretamente No conector Da sonda lambda E aí com isso Sobram 4 fios Que são esses daqui Que estão na minha mão Esse amarelo Com vermelho A gente não vai utilizar Que é o da saída analógica Como a gente está utilizando Uma Fiotec 250 A gente não vai utilizar Esse aqui O vermelho A gente vai ligar Na saída do relê Tem que estar ligado O pós-chave E também o fusível No relê E uma das saídas do relê A gente vai ligar Esse vermelho Aqui Tá bom? Esse preto A gente vai ligar No negativo Da bateria direto E esse outro Que está na minha mão Que é um preto e branco Não sei se a câmera Está focalizando Tá vendo? Preto Na bateria E o preto e branco No chassi do veículo Beleza? E essa é a ligação Que a gente vai fazer agora Já já a gente traz O resultado aí Para vocês Da wide funcionando Bom pessoal Finalizando aí Acabamos de terminar A instalação Chicote todo montado A widezinha Ficou aqui no meio Do painel Agora é colocar Uma fita dupla face Para fixar ela aqui Já já a gente vai sair Para fazer um teste Com o carro E aí eu mostro Para vocês o vídeo Mas é isso É muito simples Passar o chicote Achar o pós-chave Acho que é o mais complicado Pelo menos Em carros antigos aí Depois passar A fiação do relê O homem está ali embaixo Organizando a fiação E tal Mas agora já está tudo montado Agora é ligar o carro E sair para dar uma volta Fechou? Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo É nóis Tamo junto Bom pessoal Ficou de noite Missão cumprida Terminei de instalar aqui Junto com o meu velho Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar para vocês Só faltou a dupla face Tá vendo aqui Faltou a dupla face Então O carro já está quente Vou segurar na mão aqui Para vocês poderem ver O funcionamento Mas a wide já está pronta A gente acabou de dar uma volta A hora que eu colar a dupla face Vai ficar nessa posição aqui Mais ou menos E aí vai ficar funcional legal Eu vou ligar o carro aqui A fitequinha 250 Está ali embaixo E aqui é a wide Aí ó Chique demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreve aí no canal Tamo junto Wideband instaladinha E funcional aí É só pegar as dicas Que eu coloquei no vídeo E é nóis Valeu Vou dar essa picadinha De segundo da marcha Aqui então Então Posta Ficou assim No painel do golzão quadrado E agora eu estou mostrando Para vocês o resultado Vou dar essa picadinha aqui Bora lá Segura, pia Segura, pia